Olá pessoal, estamos aqui para mais uma videoaula. E como nós estamos afastados do tatame já há alguns meses, quase um ano, eu irei a cada aula relembrar um pouco da história do judô, da filosofia do judô, os números, golpes, alguns membros do corpo. E também fazer uma série de exercícios para a gente estar aí treinando a nossa resistência, nossa habilidade, preparo físico e tudo mais, tá bom? Iremos agora alongar a nossa região do pescoço, tá? Vamos fazer 20 repetições dessa e 20 repetições, levando a cabeça para cima e para baixo. Agora iremos alongar a região do ombro. 20 vezes para baixo e para cima, 10 vezes para frente, 10 vezes para trás, uma mão no judô gui, 10 vezes para frente e 10 vezes para trás. Depois, troca. Faz com o outro braço, 10 vezes para frente e 10 vezes para trás. Agora iremos para a parte da cintura, 10 vezes girando para um lado e 10 vezes girando para o outro. Agora iremos para a parte do joelho, vamos fazer essa repetição 20 vezes, tá? Para frente e para trás. Iremos agora para a área dos pés, tá? 110 repetições para frente e para trás. E aí, pessoal, vocês lembram do código de honra do judoca? Eu vou ler aqui para vocês. Gentileza é respeitar os outros. Coragem é fazer o que é justo. Sinceridade é expressar sem ocultar seus sentimentos. Autocontrole é ficar quieto quando a raiva aflora. Honra é manter a palavra. Respeito? Sem respeito não há confiança. Amizade é o mais puro dos sentimentos humanos. Descubra. Transcrição e Legendas Pedro Negri